Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal, e hoje eu vou explicar para vocês sobre a história da Constituição do Brasil. Eu vou explicar para vocês sobre a história da Constituição do nosso país, do Brasil. Se inscreve no canal, compartilhe e deixe a pena de vocês. Então, o Brasil teve, ao todo, cinco Constituições. Então, aqui tem um quadro comparativo, explicativo, falando sobre essas Constituições. Temos a Constituição atual, que é de 1988, mas a Constituição tem uma história, assim como a vida de todos nós, a vida de um país, de uma nação, de um país, também tem uma história. Então, essa aqui é a história da Constituição. Então, aqui um quadro comparativo, na primeira coluna, que fala do ato normativo. O ato normativo é um ato expedido por uma administração pública de um governo, de um país, de um governo, que pode ser leis, decretos, medidas provisórias, assim. Isso são atos normativos. Esse pedido é criado por um chefe de Estado, que pode ser um prefeito, um governador, um presidente. É do poder executivo. Nós temos nosso país, nosso país é dividido. O poder é dividido entre o poder executivo, que é em que o chefe é o presidente da República, o poder legislativo, que tem os legisladores, as pessoas que criam as leis, que são deputados, senadores, o poder legislativo, e o poder judiciário, que é o poder de julgar, que tem os juízes. Então, são os três poderes, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Eles são harmônicos e independentes entre si. É como está na Constituição. O Brasil é uma república, uma república federativa, com 26 estados e o Distrito Federal. Brasília é a capital do país em que fica o presidente. E é o local, o lugar onde o presidente trabalha, onde ele fica e onde ele trabalha. E é o presidente da república, que é o chefe do país, o chefe maior da nação do país, do lado do executivo. Então, tem aí a divisão, a divisão do país, a divisão territorial é dividida em estados. Tem o estado nacional, tem a união, e essa união é dividida em estados. Estão estados, em cada estado tem um governador. E nesses estados tem as várias cidades, e cada cidade tem os seus prefeitos. Então, é isso aí, é a federação do país, é a organização. Então, o Brasil é uma república, e república é porque o povo elege o presidente, e esse presidente é eleito. O Brasil já foi uma monarquia e atualmente é uma república. E que está, esse sistema republicano democrático, que está presente até hoje, uma república democrática. Então, temos aqui o ato normativo, o ano de publicação da Constituição, forma de criação, tipo de governo, período histórico. Vamos aqui, no ato normativo, a Constituição, a primeira Constituição foi a Constituição Luso-Brasileira. Ano de publicação, 1822, foi o ano da independência do Brasil. Forma de criação foi promulgada, tipo de governo era monarquia, foi no tempo de Dom Pedro I, foi no tempo do período histórico, o período histórico foi no tempo do período colonial brasileiro. O Brasil estava sendo colonizado por Portugal. Então, nessa época, o Brasil estava sendo colonizado por Portugal, e Portugal criou uma Constituição, já existe a Constituição de Portugal, e aqui no Brasil, criou como se fosse uma emenda constitucional, uma emenda da Constituição de Portugal. Então, a Constituição Luso-Brasileira é a continuação da Constituição Portuguesa de Portugal, não é a Constituição Brasileira ainda, é a Constituição de 1822, é a Constituição de Portugal, porque o Portugal tinha suas colônias, que tinha na África, e também aqui o Brasil, que também o Brasil era mais uma das colônias portuguesas, é mais uma das colônias de Portugal. E, nessa época, a Constituição era de Portugal. Depois veio a Constituição de 1824, essa Constituição foi outorgada pelo Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, e o tipo de governo era monarquia, então monarquia era o Dom Pedro I. O período histórico era o período imperial brasileiro, o período do Império Brasileiro. Então, a primeira Constituição foi outorgada, foi a Constituição outorgada pelo Dom Pedro I. Tinha uns três poderes, esses três poderes que acabei de falar, mais o poder moderador, que dava o poder absoluto ao rei, o poder absoluto ao imperador, que comandava tudo. Então, os três poderes estavam debaixo das ordens do poder do imperador, do rei. Então, o Dom Pedro I foi um imperador absolutista. Então, foi no período imperial, no período do Império Brasileiro, na Constituição de 1824. Depois veio a Constituição de 1891. Essa Constituição de 1891 foi promulgada. é uma Constituição do tipo de governo, é uma Constituição da República. Foi assim que teve a proclamada República por Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República. Então, é uma Constituição promulgada do período republicano, da Primeira República. Depois veio a Constituição de 1934, ela foi promulgada, foi da República e foi da Era Vargas. Depois veio a Constituição de 1937, ela foi otorgada por Getúlio Vargas, no tempo da ditadura. Foi a ditadura de Getúlio Vargas, a ditadura do Estado Novo, do período do Estado Novo. Depois veio a Constituição de 1946, ela foi promulgada, ela foi da República, Constituição da República, período histórico da República. Constituição de 1967, ela foi otorgada pela ditadura, período da ditadura militar. A Emenda Constitucional de 1969, ela foi otorgada pela ditadura, na ditadura militar. E temos a Constituição atual de 1988, que ela foi promulgada, e é da República, da República que nós conhecemos hoje. Essas são as Constituições do Brasil, do nosso país. E aí